Apoio cultural autêntico. Oi, o Mais Esportes já está no ar. Fico muito feliz de estar com você toda quarta-feira. Eu quero começar o programa falando sobre a abertura das Olimpíadas, momento especial do ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, de Cruzeiro do Oeste, quando acendeu a Pira Olímpica. Muita emoção e também a participação da nossa jogadora, Thais Amorena, da Seleção Brasileira de Futebol. Vamos ficar aqui na torcida, viu, gente? E no programa de hoje você vai conhecer os atletas de esgrima que estão se preparando para os Jogos Paralímpicos. Como é que foi a segunda Copa de Jiu-Jitsu que aconteceu aqui em Umarama, que você vai conhecer uma turma que pratica o ciclismo. Atletas que são exemplos de superação, vão participar dos Jogos Paralímpicos e estão treinando para a modalidade esgrima. Vamos conhecer agora esses guerreiros. Quando uma parede caiu sobre Sandro e o deixou paraplégico, a vida parecia ter perdido sentido. Até que ele encontrou, nas quadras, a motivação para seguir em frente. Tentou o basquete e o vôlei em cadeira de rodas, mas foi a esgrima que conquistou o curitibano. Os bons resultados em competições nacionais e internacionais nos últimos anos garantiram a vaga do esgrimista nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Em 2010 eu comecei com esgrima. Em 2011 já participei da primeira competição internacional representando o Brasil e peguei uma prata. Bati na trave nos Jogos de Londres em 2016. Aí quatro anos de muita dedicação, trabalho para conseguir essa vaga para os Jogos Rio de 2016. As cadeiras ficam fixas no chão. Se alguém mover as rodas, o combate é interrompido. Contua quem encostar primeiro a espada no adversário. Rodrigo, que é atleta do talento olímpico do Paraná, começou a treinar em 2007 e também estreia neste ano nos Jogos Paralímpicos. Há pouco mais de um mês para o início da competição, difícil é conter a ansiedade. Não caiu a ficha para essa, mas a expectativa é muito grande. A gente sabe que tem oponentes muito fortes, muito fortes mesmo de toda a Europa. Eu já competi com vários deles ali, então eu sei que vai ser bem difícil. Mas eu vou lá, vou dar meu máximo em busca de uma medalha. Três gaúchos e dois paranaenses vão defender o Brasil nos Jogos Paralímpicos deste ano. Eles partem no dia 21 de agosto para São Paulo, para a última etapa do treinamento e no dia 31 viajam ao Rio de Janeiro. Os Jogos vão ser disputados entre os dias 7 e 18 de setembro. E a seleção brasileira entra na disputa como uma das favoritas, já que defende a medalha de ouro conquistada em Londres 2012. Nós chegamos sim como favoritos, com uma medalha significativa nessa modalidade. O gaúcho Giovanni Guissoni perdeu o movimento das pernas em 2004, após levar um tiro nas costas durante um assalto. Em 2008, conheceu a esgrima em cadeira de rodas e quatro anos depois, na estreia nas Paralimpíadas, fez história. Conquistou a primeira medalha brasileira na modalidade, dourada. Confiança, ele tem de sobra para brigar pelo primeiro lugar em setembro. Quando eu chego num pódio ou que nem eu me classifiquei para a segunda Paralimpíadas, para mim, nossa cara, só de eu ter classificado, para mim, já é um mérito muito grande. E a seguir, saiba como é que foi a segunda Copa de Jiu-Jitsu que aconteceu aqui em Moarama. E aí 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 E aí